Vem, venha me ajudar a arrumar meu bairro, minha cidade. Um café, por favor. Não, não. Um cafezinho com leite. A melhor coisa é a gente poder ter escolha no nosso dia a dia, né não? E não faz muito mais estilo. Mas é a banda que o mais gosta. Bom, cada um curte o que quer, né? A democracia é uma velha conhecida de todos nós. Nas eleições, ela vai estar presente com você na hora de votar. 15 de setembro, Dia Internacional da Democracia.